Porto-vos, PNTL, superintendente Seifernaldo Arousa Teten, relaciona-se a decisão do governo do Conselho-Ministro Extraordinário e a quinta-semana-não, em que o governo decide reativa o confinamento obrigatório e o município dele, Tambahareba Número Positivo Covid-19 e o município dele, Ramutuk Emanain Rehungida Adocito Xenurxinhat, não considera existe classificação de transmissão comunitária. PNTL, executor, para medidas que se aplique e está de emergência, se for medidas ou sanção, para cidadão Xirene B, cumpre regras do confinamento obrigatório.